salve galerinha do YouTube bem-vindos ao nosso canal vamos continuar aqui trabalhando com Arduino e com memórias i2c a gente fez um videozinho sobre isso e um dos inscritos pediu para gente criar uma função que gerencie valores inteiros Belezinha vamos fazer isso então vou criar um projeto novo aqui salvar uma pastinha abrir aqui o proteus versão 8.9 que eu tenho aqui dá um nome para o nosso projeto salvar na mesma pasta e chamar aqui de i2c joia ok vou salvar aqui na mesma pasta eu vou pegar um Arduino Arduino Uno vou utilizar o que eu customizei tem tutorial no canal de como customizar os seus componentes né eu mostrei o Arduino como exemplo o display belezinha inclusive vou usar um display que eu acabei de fazer só para gente brincar aí configuração pessoal já tá acostumado é só jogar aqui nos dia 0 a 5 mais o enable rw vai o negativo tá dizendo que ele não vai fazer gravação é só leitura e por último RS Belezinha vamos fazer por sketch aqui vamos adicionar nosso liquid crystal.h a biblioteca que controla o display de cristal líquido criar um objeto chamar aqui de LCD sempre né bom vou fazer diferente eu vou tirar todos todos esses pinos aqui que eu vou utilizar o a 5 e a 4 é bom pessoal ver como a gente faz né fazer diferente vou inverter aqui o arduino e vou colocar nesses pinos aqui do 0 até o 5 na mesma configuração para ficar mais fácil beleza continuar aqui no sketch agora vou colocar os valores diferentes vai ser 5 4 3 2 1 e 0 nada mais fácil né belezinha iniciar aqui lcd.begin 16 por 2 ou o tamanho do display que o pessoal tiver em casa esse aqui é o mais comum vamos exibir um texto como teste com lcd.print vou escrever aqui é pronto a tem que ser com aspas né aspas duplas é uma string joia joia já dá para testar lembrando de salvar o código dentro do nosso arduino simulado o arduino normal já vai direto testando aqui joinha funcionando ali é pronto bacana beleza vamos continuar vamos pegar uma memória aqui qualquer vou usar a mesma do tutorial passado para não ter surpresas 24 32 memória i2c 8 pinos aqui só tem 6 né o pino 6 e o 5 vai ali no a 5 e no a 4 é o sck e o sda belezinha os demais vão todos no negativo formando aí um endereço zero começando do primeiro endereço a primeira identificação da memória aí colocando todo mundo aqui no terra tudo terra tudo zero beleza beleza vamos recriar aqui a nossa função de escrita write data como byte o dispositivo até 128 né são o byte vai até 256 então dá sossegado como inteiro aqui o endereço e os dados como byte essa é a função que a gente fez no tutorial passado a gente vai precisar da função de leitura também read data seu nome pessoal que escolhe ela só recebe dois parâmetros é o dispositivo e o endereço ela vai retornar para a gente o conteúdo do que tem no endereço vamos incluir aqui a biblioteca wire wire.h vamos definir o endereço da memória é o endereço do dispositivo dispositivo 0x50 é o mesmo que 80 em decimal e a gente precisa iniciar o wire wire.begin ok aqui embaixo vou colocar o valor do endereço endereço 0 né começar do comecinho ali da memória beleza vamos escrever algum valor nela utilizando a função wire data a gente envia o dispositivo que é a memória a gente envia o endereço e o valor que a gente quer guardar ali na memória vou colocar 35 como é byte vai até 256 não pode por mais que isso bom eu vou trocar o valor aqui vou criar uma variável para ele valor igual a 35 fica mais legal a gente envia aqui o valor beleza não vai utilizar o loop se você ficar gravando a memória dentro do loop vai repetir várias vezes e ela tem um limite né é muita coisa mas um dia acaba nesse caso aqui não acaba nunca porque no simulador mas a memória real ela tem um limite não sei quantas mil gravações aí beleza vamos criar a função de escrita write data recebe o dispositivo o endereço e o valor ela começa iniciando a transmissão wire.beginTransmission vai iniciar a transmissão ela precisa do endereço do dispositivo então device depois a gente vai gravar o endereço shift dado em 8 depois eu vou explicar depois vai gravar o endereço mais a operação com 255 que é o FF né mesma coisa e por último a gente envia o dado que é o data ok é um byte lembrando que essa memória ela é organizada de byte em byte por isso que a gente está enviando um byte para ela para cada uma das sessões finaliza aqui a transmissão ela já recebeu o valor no endereço vamos colocar um delayzinho de 5 milissegundos para dar tempo para gravar e a gente vai copiar agora a função de gravação que é a mesma da leitura né só com algumas diferenças diferença o nome ela é de tipo byte e só recebe dois parâmetros que é o endereço e o dispositivo belezinha inicia a transmissão shift ali o endereço faz operação end 256 finaliza a transmissão beleza agora a gente vai requerir os dados ali do dispositivo wire.request from e a gente coloca o tamanho que a gente quer é um byte então o número um ali finaliza aqui devolvendo com return wire.read então ele vai devolver um byte e vamos receber esse byte lá em cima belezinha bem simples vamos dar uma olhada nisso aqui bom a gente sabe que a memória é formada por células de bytes né vários bytes vou colocar aqui como exemplo um vitorzinho com vários zeros ali conjunto de 8 beleza essa aqui é a nossa memória só um exemplo né ela é gigantesca ela tem 2000 bytes 2k 2000 então o nosso endereço que a gente enviou ali o endereço 0 por exemplo 0 eu shift ele por 8 continua sendo 0 ou seja ele vai começar a ler na primeira sessão quando eu shift 1 ele vai pular 8 e vai para a próxima sessão quando eu enviar o endereço 2 ele vai pular 16 e vai para o próximo e assim por diante ok é para isso que serve esse shift aqui nesse ponto bacana agora é o seguinte o a operação end essa é uma operação bit a bit quando tem só um e comercial eu estou fazendo multiplicação entre um bit cada um deles né então vamos lá a gente recebeu um inteiro tem dois bytes no caso do arduino e eu estou pedindo para ele fazer um shift com oito números uns ff e 256 que é o mesmo que esse monte de números uns aqui um byte preenchido então beleza eu estou fazendo uma operação end do valor de cima com esse monte de 1 então o que vai acontecer uma vez 0 é 0 uma vez 0 é 0 uma vez 0 é 0 então no final eu vou ter um byte vazio praticamente não fiz nada só que eu fiz sim aqui em cima ele está com dois bytes e o meu resultado virou um byte ok mais ou menos isso que a gente fez aqui embaixo beleza para valores isso não tem problema mas para endereço não dá muito certo então a gente tem que fazer essa operação aí beleza terminamos as nossas funções fizemos a chamada aqui em cima ela vai nos devolver um byte né esqueci tem que trocar aqui a função retorna um byte e aqui no print eu vou pedir para exibir chamando a função então vou chamar a função read data vou enviar o dispositivo que é a nossa memória vou enviar o endereço e a gente vai retornar e eu espero que ela retorne o 35 ali opa faltou um parênteses aqui isso tudo certinho foi errar aqui em cima um parênteses belezinha vamos testar para ver joia joia já está funcionando ele gravou e leu os 35 ali para a gente vamos ver se ele gravou mesmo eu vou comentar aqui a gravação vamos só fazer a leitura vamos ver se ficou gravado ali na nossa memória joia joia está ali o valor 35 guardado dentro da memória bacana agora vamos para a parte do inteiro eu posso colocar várias funções aqui de byte de inteiros mas não compensa muito porque eu vou precisar gerenciar a posição de memória e tudo mais então vamos criar a função de inteiro aqui eu vou trocar o nome ao invés de enviar um byte a gente vai enviar um inteiro um int ok a mesma coisa para a função de leitura vou trocar o nome read data int e ao invés de devolver um byte ela vai devolver um inteiro beleza tem que fazer isso ainda bom o valor máximo de um byte é 255 se eu colocar um valor maior já não funciona mas como agora ela é inteiro eu posso pôr aqui um 300 por exemplo beleza trocar o nome aqui das funções write data int read data int joia agora tem que fazer né só mudar o nome não adianta aqui em vez de byte vai receber um inteiro aqui em vez de byte vai devolver um inteiro beleza primeira coisa que a gente vai fazer aqui na escrita é criar um vetorzinho com duas posições a gente vai guardar a metade da nossa data em um a outra metade no outro ok são dois bytes a memória só guarda de byte em byte lembra né então aqui na primeira posição posição zero eu vou estar recebendo a nossa data nossa informação shiftada em 8 o que que isso vai fazer nossa data aqui ela é igual a 300 né pegar a calculadora pra gente usar aqui como exemplo 300 em binário vai ser esse valor aqui deixa eu copiar ele só pra gente ter uma bom a calculadora ela não completa os zeros à esquerda zero à esquerda não tem valor nenhum então vou contar aqui até 8 e o da frente também são 8 8 bits 8 mais 8 é o primeiro byte e o segundo byte quando eu fizer a operação shift eu vou captar esses bytes e vou levar 8 casas pra direita e eu vou ficar com esse valor que é a primeira parte da nossa data mas ainda não acabou eu preciso fazer uma operação que vai transformar os nossos 2 bytes em 1 byte ok é o mesmo que usar em binário aqui tudo em 1 fazer aquela operação end que a gente viu belezinha inicialmente a gente tem isso aqui depois dessa operação a gente tem isso aqui ok a metade da data bom agora vamos pegar a outra metade na segunda parte do nosso vetor na posição 1 ela simplesmente vai receber a data e a gente limpa a primeira parte do nosso byte que a gente não vai usar mais já está guardada ali no zero ok então ele limpou a primeira vai ficar assim b1 igual a segunda parte ali da nossa data joinha beleza mais ou menos isso vamos criar aqui um last for para a gente poder duplicar essa operação ok e aqui eu vou adicionar no endereço vou colocar entre parênteses para evitar algum problema o endereço mais o i como o i é 0 o endereço continua igual ok mesma coisa aqui na hora da máscara quando ele contar ele vai ir para o próximo endereço endereço 0 e endereço 1 belezinha ele vai pegar a metade da primeira parte do nosso data depois vai pegar a segunda parte e finaliza aí a transmissão belezinha aqui eu esqueci de mudar o nome né int write data int bom vamos fazer a mesma coisa para a nossa função de leitura deixa eu mudar o nome dela aqui para int ela vai devolver um inteiro no arduino são 2 bytes no arduino vou fazer a mesma coisa vou criar um vetorzinho desse tipo byte vou limpar ele para a gente entender melhor aqui eu gero o last for vou repetir a operação duas vezes uma para cada metade dos nossos bytes também vou adicionar o endereço colocar entre parênteses também mesma coisa aqui embaixo e o return é um pouco diferente aqui eu vou colocar o retorno da primeira metade no zero o i está contando e a segunda metade no 1 daí eu junto tudo aquilo no próprio retorno o retorno é a primeira parte shiftada em 8 eu coloco ela lá de volta e adiciono a segunda metade a gente vai ter o nosso valor completo belezinha jóia tudo bonito mas vamos testar para ver já está ali o valor 300 e ele deu um erro aqui que eu vi não é um erro é um warning beleza vamos testar funcionando mas vamos ver o que é esse warning aqui eu estou enviando um inteiro e a função recebe um oito underline t é um byte é um inteiro de 8 bits então como é que eu faço vou só converter olha o número 1 converter o nosso número 1 para um int 8 underline t chamado de cast vamos testar para ver se esse erro some sumiu belezinha vamos testar de novo jóia jóia bacana bom vou mudar o valor aqui 4 4 4 testar outra vez jóia beleza vamos fazer alguma coisa diferente aqui colocar um valor gigante maior que 256 aqui 1244 bacana bacana tem um problema aqui com o endereço eu esqueci de complementar aqui vamos aqui na nossa função de gravação write data int e vamos simplificar essa declaração do nosso vetor de duas partes eu já vou deixar tudo junto numa linha só ok ok não é obrigado mas é uma opção aí vamos testar para ver funcionar tudo igual não estragou nada assim está no write né então eu tenho que mudar o valor para a gente poder confirmar vamos mudar aqui para 55 44 vamos testar para ver jóia funcionando aí do mesmo jeito o problema é que quando eu trocar de endereço ele não vai pular de duas em duas casas e eu preciso fazer isso então eu vou vir aqui criar uma variável temporária para o nosso endereço chamar aqui de e e ela vai simplificar essa expressão o endereço agora vai ser multiplicado por 2 mais o i a primeira metade e a segunda metade ok deixa eu colocar entre parênteses para não dar problema e agora eu só deixo o e jóia ficou mais simples peraí que eu vou explicar beleza o nosso endereço inicial ele ali é 0 a gente escolheu 0 no começo então 0 vezes 2 vai ser 0 mais o i que é 0 a gente vai ter 0 que é o primeiro endereço depois o i vai contar até 1 vai ser 1 então ele vai gravar na segunda parte na próxima vez que o endereço for 1 que é o próximo endereço uma vez 2 é 2 mais o 0 do i vai ser 2 mesmo quando o i contar para 1 vai ser 3 dessa forma a gente está guardando de par em par quando o endereço for 2 2 vezes 2 é 4 mais 0 é 4 quando o i for 1 vai ser 5 e dessa forma todos os valores que a gente colocar ali vão estar guardadinhos de par em par beleza porque a gente precisa separar o espaço para as duas partes da nossa data vamos fazer o mesmo para a leitura tem que fazer então vou criar aqui a minha variável temporária e ela vai receber a expressão do endereço vezes 2 mais o i beleza tem que estar dentro do for porque o i só existe aqui dentro substituo todo mundo aqui por e bacaninha nossos endereços aí e é só isso agora o valor que eu colocar ali eu posso guardar na minha memória ok valores inteiros bom vamos testar para ver se está tudo funcionando joia joia 5544 bacana bom agora eu vou tirar esse endereço aqui e vou fazer do jeito mais genérico vou colocar o endereço 0 vou copiar para a gente poder testar todos os endereços aí todos não né pelo menos uns 2 ou 3 segundo endereço e eu vou trocar o valor também o primeiro vai ter o valor 100 e o segundo vai ter 200 para ficar mais fácil belezinha vamos ter que chamar a leitura duas vezes também como é no display de duas posições eu vou colocar aqui um delay ele vai exibir o primeiro o primeiro valor que está no endereço 0 e depois ele vai exibir o segundo endereço o segundo valor que está no endereço 1 que é 1 beleza beleza é isso aí vamos testar para a gente ver exibiu o primeiro valor exibiu o segundo valor só que está tudo na mesma linha né vamos arrumar aqui eu vou chamar o clear lcd.clear ok é uma função que está dentro do nosso objeto lcd vamos testar para ver primeiro valor apaga segundo valor joinha agora sim eu posso gravar e ler quantos valores eu quiser aí na nossa memória tela enchendo eu vou criar um laço fora agora para a gente poder gravar vários valores e também vamos ler todos esses valores lembrando da gente gravar geralmente aqui dentro do setup porque se você gravar no loop ele vai ficar repetindo várias vezes né e pode pode acabar a vida útil da sua memória nesse caso que é do proteus não tem problema mas a memória real ela tem um limite então eu vou colocar o i x 100 o endereço vai ser o i 0 até menor que 6 então a gente vai gravar 6 vezes vamos fazer o mesmo aqui para a leitura deixa eu tirar ela daqui e vou colocar ela dentro do laço a leitura não tem problema não vai gastar a memória o problema é a gravação então aqui eu vou pedir para ele contar o i começa com 0 enquanto for menor que 6 agora eu tenho que colocar entre chaves né porque são várias instruções belezinha deixa eu deixar mais caprichado aqui eu vou colocar um texto de início o endereço entre aspas também vou colocar o índice que é o endereço da memória é a letra i vou colocar umas setinhas aqui para separar vamos testar para ver joinha está exibido aí todos os valores em cada um dos endereços 200 300 400 500 joia joia beleza começa tudo de novo está dentro do loop bom agora eu vou apagar aqui a gravação vamos ver se ficou salvo lá na nossa memória e vamos testar bacana é isso aí joia não precisa estar em ordem né estou colocando aqui por causa do laço for fica mais fácil vamos colocar uma outra memória vamos aprender como adicionar é bem simples é só colocar o positivo e o negativo escolher um endereço e ligar as linhas sck sda eu vou alinhar aqui o primeiro vai estar no endereço 0 a primeira memória vai estar no endereço 0 todo mundo ali no terra e a segunda vou colocar o primeiro bit em 1 em positivo essa forma ele vai ter 1 0 0 o 0 0 1 é o primeiro aí liga ali todo mundo ali no terra e é isso aí as linhas de dados a gente liga tudo junto sda e sck belezinha nada mais fácil vamos testar para ver se não atrapalhou em nada ele está lendo a memória de cima foi gravada antes agora a gente vai trocar o endereço para a memória de baixo a de cima é a 0 de baixo 1 vamos testar ó, menos 1 porque não tem nada nela nenhum dos 6 endereços que a gente está procurando aí ela está vazia bacana bacana vamos colocar valores dentro dela vou colocar usando o last for também ao invés de 100 eu vou colocar um valor diferente vou colocar 55 belezinha então vai estar 55 110 e assim por diante joia joia agora a gente está gravando e lendo na memória de baixo na memória número 1 beleza vou tirar aqui a gravação e vamos voltar para a memória de cima a 0 e ver se a gente manteve os dados ali eu posso utilizar várias memórias aqui no nosso código e chamar elas de acordo com a minha necessidade aqui é só um exemplo belezinha deixa eu colocar um espaço aqui para não ficar os números grudados vamos testar para ver beleza voltamos para a memória de cima 0, 100 200 300 400 400 e a última 500 belezinha funcionando é isso aí aprendemos aí a gravar e recuperar dados de tipo inteiro e um pouco mais sobre a memória Eppron beleza espero que o pessoal tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí galera não se esqueçam de se inscrever aí no nosso canal beleza um abraço aí então e... eu 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 você eu